E aí, vitaminados! E aqui é o Alain. E sejam bem-vindos para mais um The Guys! Exato, galera. Estamos aqui em mais uma aventura cheia de desafios. Ui! E olha lá! Vamos que vamos! Já foi isso ali, como? De barriguão... Ui! Não deu! Eu achei que ia dar! Ah, eu pensei que ia dar pra ver também. Não deu certo. Tá, vou passar aqui no vão. Não tem problema, vai. Não encosto nisso, porque quando encosta... Será que dá pra pular a parede? Não dá. Nossa, a parede é muito alta. Aí. Aqui. Ah! Ai! Não! Nossa, mas eu tô jogando igual a um bote! O que é que é? Eu sou meu amigo, Glow. Nossa, eu queria tomar um na cara ali. Eu virei um bote! Ai! Ai, morreu! Eu vou se passar! Eu tô vendo você! Meu Deus do céu, que coisa horrenda! Pra cá. Beleza! Ei! Boa! Consegui! Nossa senhora! Espectadores! Espetadores! Espetadores! Tá vendo quem? Tava olhando pra você aqui. Ah, eu? Nossa! Tá, vamos ver o próximo. Ah, a caveirinha dourada está de volta. A caveirinha dourada está de volta. Acabou de chegar. Ih! Tem um tubarão! Cadê o tubarão? Que bonitinho! Acabou de chegar. É o tubarão. É o tubarão. É o tubarão. Nossa, a galera se segurando na esteira ali. Eu fiquei presa na esteira, eu confesso. Não, o pior é que tipo, vai batendo ali nas pessoas e vai deixando todas as mãos. Pula! Meu Deus! Falta um, galera! Nossa! Ali a abelha conseguiu. Vai a abelhinha! Ih! A abelha... Ih! Conseguiu não! Acabou o tempo! Nossa, gente! Primeira vez que eu vejo isso. Não chegando por causa de tempo. Já pensou? Pega um bem difícil e a gente ganha assim, já direto? Nossa, eu ia amar? Confesso. Olha só, hein! Mas está perseguindo nós! Olha só esse modo, hein! Ai, ai! Tile e Fall! É! Vou deixar eles irem na frente, que eles são doidão lá. Caiu! Tá, eu pensei que a galera descobriu pelo menos... Mas o que é que está? Está tendo um piripaque aqui? Está tudo assim, ó, para mim, ó. É, então. Estão tendo piripaque aqui? Eita, nós continuo, hein! É, eu acho que... Vai lá! Não! GG! Ixi! Nossa, mas era para ser ali, não era? Não é, pelo jeito... Fui! Opa! Não! Ui! Nossa! Você dando cabalhota ali! Socorro! Ai, não! Não, eu não vou perder! Sai da minha frente! Nossa, um monte de gente caiu! Você consegue! Graças a Deus! Cheguei! Ufa! Ai, caramba! Ai! Meu, o melhor foi você... Nossa, você deu uma pirueta tão engraçada! Foi! E tipo assim, só porque você caiu! Imagina se você tivesse batido alguma coisa! Pois é! Eu só... Flim! 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 Vixi! Bora dançar! Olha a dancinha! Tala! Tala! Olha a dancinha! Cadê a dancinha? É o laser, será agora? Dancinha! Laser! Não, vai ser o da lua! Vai ser o tobogã! Ih! Tem que falar o contrário, tá bom? Você fala que é o laser, não é o laser! É! Ai, minha boca tá santa! Vamos lá! Ai! Eu não gostei de falar ai, eu quero ser educada! É assim, ó! Ai! Ai! É que tem um teipo! Girl! Bora! Toma ali, toma ali, toma ali! Nossa, o laser só passando o vapo! Ó, ó! Toma! Empurra ele pro laser! Ai, meu Deus! Quase que eu... Quase que não deu certo! Ih! Eu estou bem próxima de conseguir no passe o abraço! Olha só! Que eu vou poder abraçar players! Depois a gente vai atrás do objetivo que é socar eles, né? Que isso! É, gente, vamos negociar esse negócio! Eu estou quase encostando, então eu vou ter que jogar mais sério isso! Empurra eles, ó! Empurra, 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 empurra! Ai! Tô empurrando, tô empurrando! Empurra, empurra! Ai, meu Deus! Pera, não! Mas tem que se concentrar aqui também! Vamos, foi! É engraçado quando eles torram! Olha lá, olha lá! Ih, não torrou! Olha só! Vai, vai lá! Ele tentou! Ele tentou! Ué? É, vai morrer! Morreu! Olha lá, olha lá! Ai! Não é nada! Insistente! É o... Ixi! Oi! 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 Que abusada! Pulou, pulou e... Ai, meu Deus! Pulou, não pulou! Se lascou! Aqui! Nossa Senhora! Mas a mãe tá on! Bora, mas eu tô aqui também, mas... Have a slave, né, mano? Oi! Oi! Meu Deus do céu, meu bem! É! Ai! Socorro! Socorro! Respeita! Consegui! Da última vez eu perdi, mas dessa vez eu não perco, não! Dessa vez aqui, meu amigo, fui feito pra... Meu Deus do céu! ...este modo! Olha lá! Nossa, mas eu tô sofrendo aqui, mano! Au! Ai! Olha! Que susto! Você me assustou! Você tinha se ferrado pelo jeito, né? Não! Pelo susto! Não, eu me assustei com você! Eu tô tão concentrada! Nossa, só porque eu fiz o... Ih! Ai, caramba! Yes! Boa! Segunda rodada de gameplay, galera, tem surpresa pra vocês, hein? Tem surpresa! Olha só! O GD! O Alien, que é o GD! É o GD! Alienzinho! L e é! É o Alienzinho! O Alienzinho! Douradinho! Exatamente! Meu Deus do céu! Que lagadinha! Me lasquei! Ai, eu tô quase! Mas eu não vou... Sei não, tô sentindo que eu não classifico já, não! Eu também acho que não, mas estamos aqui na Inquericoragem! É, galera! Porque assim, a gente já percebeu que quando a gente joga com o grupo, você pega bot! Sim! Se você dá play junto com o seu amigo, você joga contra jogadores! Só que tem vezes que é difícil você conseguir sincronizar os dois, porque acaba pegando outras... A gente já mostrou isso em vídeo, inclusive! É! E no vídeo a gente não conseguiu mostrar... Não! Também! Consegui, cheguei! Cheguei! Yes! Boa! Uma vaguinha pra mim, por favor! Cadê tu? O cara tava batendo aqui nos outros! Vamos! Achei você! Aê! Caramba, classificado! Muito bom! Ó o tabarão! Nossa! Essa final é muito difícil! É! Nossa, você caiu madura ali! Beleza! Tô no número qualificado! UGD Alienzinho Dourado, ó! Ai, bonitinho! Olha a docinha! Esse outro dourado aí, ele tá dando soco nas pessoas! Então, olha a dança dele diferente, ó! Tá vendo? Ela tá com dança diferente, ó! Aqui, ó! Também! Só no break dance! É! Roupadinhos, então, no pacho! Mas é difícil, ó! Eita, nozes! Ai, meu Deus! Conhecemos tudo! Esse é muito fácil! Então, ele é difícil! Exato! Barrigadinha! Ai! Falaram que dá pra passar aqui no meio, mas é... Tem que ter o time! Nossa, não sei como que eu consegui... Ai! O cara tá dando soquinho, então! Tá dando soquinho! Ai! Tá! Manda sorrisinho! Ai, meu Deus! Boa! Ui! É você atrás de mim? Acho que não, né? Não, é outro alien! Ah, tá! Tá uma galera viciada aqui, ó! Uhul! Cheguei em segundo, não veio não! Tava difícil! Uhul! Cheguei em quarto! Yes! Cheguei em quarto! Ah, tá dando soquinho esse alienzinho! Tau! Difícil, hein, galera? Como é que acaba rápido, né? Quando a gente joga online mesmo, assim... É... Oi, esqueletilha! Só... Toma, luta, 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 luta... Só? A seguir... Eu quero ser laser agora, sério! Nossa, sim! Seria perfeita! Ah! Esse aí o povo tem esquema! É, então! Os caras que já sabem fazer a corridinha lá... É... Eles vão ganhar rápido! Eu não gosto muito dessa final, não! Nem desse mapa, pra ser sincera! Mas... Vamos! Vamos! Ai, não! Pera, parece que eu tô na frente aqui! Olha lá, fazendo bug Olha o nome de Enzo também Eu acho que é só dar barrigadinhas Ai Ai meu Deus O Enzo tá indo Porque se eu tento fazer Não dá assim, ele conseguiu passar Ele tá muito na frente agora Nossa gente Que esquemas, adoro Vários segredos Ai, meu Deus Oxi, ele foi pelo canto Ele deu a voltinha Os caras já sabem até onde passar Dar a volta É, engraçadão e tal É o Enzo É o Enzo Mas tá bom, a Nana ganhou a primeira no laser Eu virei o alien raro O alien dourado E a gente continua na próxima Clica no like Se inscreveu? Falou